No último sábado à noite, uma moto acabou colidindo com um carro na PR-158, na comunidade da linha Urutu, interior de Saudade do Iguaçu. Na colisão, a condutora da moto, Graciela Colombelli, de 40 anos, acabou morrendo. Ela estaria retornando da cidade para a linha Urutu, em Saudade do Iguaçu, quando colidiu frontalmente com uma caminhonete Ford Ranger. Graciela chegou a ser socorrida, foi encaminhada para o hospital em Chopinzinho, porém, devido à gravidade, precisou ser transferida para Pato Branco, mas infelizmente, durante a transferência, não resistiu e acabou morrendo. A vítima morava em Pato Branco, mas tinha residência também em linha Urutu, em Saudade do Iguaçu.